Meia que é pessoal, daqui é o CIL, sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal, e o CIL neste momento está na segunda posição, bem atrás de Kevin Owens, e na luta pelo título NXT, haha. Pois é amigos, no último episódio temos aquelas lutas sangrentas contra Kevin Owens, em que CIL neste momento está 2-1, não se esqueçam 2-1, ou 1-2 com vocês, estou a ganhar 2-1, e provavelmente vamos ter mais lutas contra Kevin Owens no futuro próximo, hoje temos um combate pelo menos aqui com o Arrowhead Motherfake, temos ali SP300, se calhar vocês querem que o CIL se subam já aqui perante bons seus atributos, vamos subir aqui qualquer coisa, porque se precisa, 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 O momento é logo 300, meu, WTF, como é que eu vou começar a subir isto que deve ser amigos, como é que eu vou começar, vou subir aqui um, um da agilidade, e um grapple speed, pronto, está feito, é, é sim amigos, é sim, acho que estão boas a pouco é a speed, tipo, não sei, qual é a cena dele, eu vou ter que começar a pensar a gastar estas vices que eu tenho, já tenho 20 mil, Perform up to four different towns, estão ficando vizinho que são movesets, isto é bacana, deixa eu ver o que está para aqui, Elimination Chamber, FireDub, Pleather Dareville, amigos vocês passam pausa se quiserem, e digam a CIL se qual destes, é que acham que CIL deve comprar, estes não têm dinheiro, e oh my god moment, escape artist, slam your opponent, throw the cell wall, É de uma cela, não interessa, pode ir para o Leather Finisher, ai é melhor, como é que eu vou ter dinheiro para comprar isto tudo, meu, eu não sei, este jogo acho que vai ser tipo, vai durar, vai ser o 2K para 17, e a gente ainda vai estar tipo, no meio do 2K para 16, uma cena assim parecida, se vocês vão começar a avançar em off também, o modo de carreira, eu não fiz, no 2K para 16, eu não fiz de todo, fiz sempre, tudo o que eu fiz gravei, Mas este, acho que ainda está maior, não sei, vou ter que pensar em avançar, sinceramente, em off, mas lá está, pode-se perder coisas interessantes, porque nunca se sabe quando é que há situações diferentes e bacanas de se verem, não é, se vai continuar assim, não podem falhar também episódios dos meio da semana, que isso é uma ajuda muito grande, tipo, episódio ao domingo é sempre, mas episódios durante a semana ajudam a avançar na série, E o Cils esta semana não postou, eu sei disso, mas é difícil, amigos, é, às vezes, o Cils está a jogar outras coisas, e para não parar de jogar isso, gravo o que estou a jogar, por exemplo, ser um CS, em vez de ser o WWE, mas também é bom, acho que, trazer variedade ao canal, e tem muita variedade, é, é um fato. Vamos embora, amigos, este está, se eles entrarem no ringue, já está aqui o Ken Finn Balor, oh my god, olá aí, milhote, ah, já comecei, só outra vez que eu me situaste, e eu vou carregar atrás de mim na campanha, Ai, é um Bulldog, Cils, tu sabias que ele estava, ai, oh my god, agora é o Finn Balor, amigos, o Kevin Owens já me largou a breguilha, agora vem este, oh meu Deus, monitamos, ora aí, moinho é possível levar lá rápido, ai, 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 xai, olha aí, sai daqui, andai, DDT, então, estás a brincar comigo? Ah, tu pensas que eu vim para aqui para brincar, não, não, olá lá disso, já estás que é um, ah, sim, então, acorda, 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 ah, vai lhot, pensei que eu sou, o quê, o que, a dormir na bal Biden, Mas eu ainda te vou partir a cabeça ao meio para o testemunho que és o campeão NXT e podes fazer tudo o que apetece. Ok. Olha aqui. Brutal. Se estás um bocado, merece. Já vi que hoje o WWE vai ser giro. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Mas tu pensas que eu envelhei o boneco, não é por acaso? Didi-di-di. Acabei com isto. Mas quem é que vai daquilo? Apanhou-me pelas costas e acertou-lhe o assunto. Brutal. Oh, meu Deus. Que maneira épica de começar um episódio de WWE ao domingo. Não? Eu acho. Sei lá. Não sei se vocês não acham, mas merece já aquele like, mas é que vocês esqueçam. Vamos lá falar sobre Finn Balder. Ele te embushou durante a sua própria marcha, vou dizer. O que isso significa para ti? Já te vou dizer o que é que eu vou dizer. O que é que ele quis dizer para ti? Ele sente-se ameaçado, basicamente. Sente que o título está ameaçado. Então quem quis-me fazer o filete? Só conseguiu-lhe um encher-te a perrada. Não está respondido. Mas entretanto tenho que escolher uma destas opções. Ele quer uma luta. Ele venia-te-me. Não sei o que quer dizer aquilo, amigos. Ele deve gostar de pain. Sim. Ele deve gostar de pain. Ele levou-lhe o caminho fácil. Ele apenas abriu a porta para sua própria partida de retiração. Ele deve gostar de pain. Ele deve gostar de pain. Você dois está se torcendo muito há recentemente. Está se tornando uma rivalidade para ti? Não vou perder. Estou esperando o desafio. Estou esperando a paga. Estou me empurrando. Estou me empurrando. Estou me empurrando. Não quero nada com ele. E eu não vou perder. Se você realmente olhe. Isto é uma rivalidade entre os dois maiores superestars da WWE hoje. Mas eu tenho notícias para ele. Eu não vou perder. Eu não me importo o que acontece hoje. Na próxima semana. Ou no pay-per-view. Estou saindo de cima. E não há nada que ele pode fazer sobre isso. Aqui está tudo. Vem para vocês. Vem para vocês. Dan Ambrose. The New Intercontinental Championship. Pois é amigos. Se você está muito contente. E eu tenho. Eu não sei se vocês têm acompanhado. Se você também no Facebook. Se você esteve a ver com alguns inscritos. Vai entrar. Acho que ao mesmo tempo. E comentar. O TLC. Tables, Ladders and Chairs. E também. O Raw amigos. Roman Reigns. Finalmente o campeão da WWE. Era mais que merecido. Já tipo. Acho que já havia grande reis. Por parte dos fãs. Dos adeptos da WWE. Como é que é possível. Tanta injustiça. Contra o homem. Como é que é impossível. Aparecer sempre tanta gente. Para não o deixar de ser campeão. Quando ele é de facto. O melhor. Não é. Tipo. Estou super contente. Com o Dan Ambrose. Estou super contente. Com o Dan Ambrose. Estou super contente. Com o Roman Reigns. Por neste momento. Terem os dois. Um título. E é brutal. E é brutal. 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 Está super fã. Escreve nos comentários. Eu sei que vocês também. Muitos vocês gostam de Seth Rollins. Mas ele neste momento. Talvez já. Né. Neste momento. O meu inimigo. É o Finn Balor. Passa. O que é que está? O Silvio disse que ia ganhar. É que não ia perder. O Silvio disse que ia ganhar. O Silvio disse que ia ganhar. Mas vamos ver se se consegue. É que o Kevin não andes. A coisa não é nada fácil. E vamos lutar agora. Contra o campeão em título. Por isso também. Promete não ser. Mas ele disse que deu uma boa resposta. Quando ele não apanhou pelas costas. Tá. Não foi? Os ataques estavam a sair bem. Não sei se foi pouco subir. Mas se subir vai de pouco. Não tem mais uma grande diferença. Aí está. Ele. O mais estimível. Vai ter. Minha voz encravou-se. Oh yeah. He's my boy. Bora. Now let's see if he can put them together. GBL. Cala-te lá o velhote. Vai haver mais um copo. Hmm. Parece que não sabes. Bora. Isto é ele. O campeão. NXT. Brutal. Brutal amigos. Brutal. Brutal. Grande apresentação que Finn Balder tem. Sinceramente. Vamos embora. Dentro do ring é que manda o flow. Oh oh oh. Bora. Isto é o que? Vamos lá já assim com o pé direito. Não é amigos? Será que vamos atacar pelas costas? Isto. 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 Isto é muito complicado. Fique já mal disposto. Fique já mal disposto. Dá-lhe mais. Ah, vai-se safar já. Bem parecia. Ui, tu leio que já começa Jesus, né? Olhem o meu braço! Ui! Quase me partiu a mão, sou maluco. Já foste, não deixe-me de pé, já foste. Jesus, abé da ninja. Ui, eu não consegui safar. Jesus, abé da ninja, safar super, eu não consegui. Olha aqui, meu mestre. Olha aqui, meu mestre. Olha aqui, tenho aqui perdido. Ui! A sério? Oh, oh my god. Brutal. Olha aí, aqui não me partes a cabeça, meu. Oh, já estou um bocado abandonado. Ai, a mulher vai dar rápido, gente. Tem a ver com os lutadores. Oh, maladeira. Epá, porque é que ele lá sempre safara estes ataques, meu? Mas não é só ele, é quase toda a gente. Eu não sei o que é que vai te fazer quando eles estão no chão. querendo você, pode vir a não outro risco. Toma. Toma, toma-me uma outra mano, que eu vou nunca tomar ninguém principal. Vai aqui, vou me dar na boca. Ah, pois é. Olha que lixar, mano. Aí, é brutal. Eu fiz o que eu queria fazer, só que de maneira diferente. Isto é o primeiro pin, falo da noite! Se ele se afastar a primeira, como é óbvio, vai dar para usar-se aqui do Safanço. Ah, lá vem o outro jeito de partir a cabeça. Ainda mais de partir a cabeça, irmão! Enquanto partizes a cabeça não descansas! Ai, meu Deus! Isto devia ser proibível! Sai daqui, pô! Homem! Anda cá! Anda cá, irmão! Agora já não te safas, irmão! Agora já não te safas! Bom, mas agora também vais levar, que é bom dizer-me que é esperto! Olha, olha! Olha se eu fosse! Oh my God, sério isso! Agora não tens chinas para te safar! Ah, aposto! Brutal! Brutal! Olha aqui, irmão! Eu já não disse que isto não se ganha assim contra mim! Os gajos a pensar que eu sou um amadorzito! Ele agora vai-me partir a cabeça! Vai-me partir a cabeça! Vai-me partir a cabeça! Ai, minha ziga do céu! Mais uma destas e parto! Já estou toda a bananada das ideias, meu! Oh my God, será que não consegui-se agora? Ai, vem aqui, irmão! Estás parvalo? Estás tomada para o chão? É que tu andaste a ver! Vai-te-se! O que? Ele ainda não está passando? Eu não acho assim! A linha está verde! E, de novo, os jogos de minas são jogados! O Unicid, eu fui atropelado para um caminhão! Não gosto de estar bem fresco! Não gosto de estar bem verdinho ainda! Ah, não tenho cena para me safar! Olha agora a Herakia! Backhand Fort! Oh my God! Ele está fazendo uma declaração aqui com este ataque! Estou a levar uma tareia daquelas, melhor! Estou a levar uma tareia daquelas! Ah, foi uma tareia daquelas! Falando de perder o ato! Estava a levar uma tareia daquelas que não quer levar! E eu acho que ele está pedindo para o ato! Estamos procurando uma completa dominação aqui! E eu acho que ele está pedindo para o ato! Um grande counter! Oh my God! Ele só fosse! Ia, meu Deus! Tinha que ser, irmão! Ah, é que ali está! Uh, estes truques de desistência! Cuidado com isto! Ah, isso é nova foca! Não estás a fazer? Olha, olha, olha! Está a dar a travadinha! Não fica muito mais emocionante do que a ação que estamos vendo aqui ou não em Superstars! Agora não tem fim isto, irmãos! Tem que fazer isto! Tem que fazer isto! Tem que fazer isto! Tem que fazer isto! Não há outra hipótese! Neckbreaker mesmo daqueles pôr os dedos! Estou tentando fazer o seu oponente para fazer um erro aqui! Isso! Bem jogado! Está ok! Sim, você está certo sobre isso! Ele está procurando para o pequeno pin! Vamos lá! Rápido! Fecha os dedos nas ruas! Um! Dois! Ai! Eu nunca ganho com os arty pins, irmão! Seriamente! E está aqui! Ele tem a espalda! Não é? Oh my! Veja isto! O e-finisher do Finn Balor! Já fui! Ah, não é um oh my god momento! Uh! Brutal! É isso! Isso deve ser! Finn Balor! Agora isso é um movimento de finalização, pessoal! Brutal! Não sei se não é o fitnesher dele! Um dos fitnesher dele! Um dos fitnesher dele! Ah, é daqui, irmão! Pensávamos que agora era toda a noite! Era uma pavada, não! Olha aqui! Oh, maladíssimo! Vamos fazer isto! Um dos! Um dos! Um dos! Um dos! Um dos! Vamos fazer isto dentro do ringue! Oh, maladíssimo! E este foi atuado com a força de um grande rigue! Os! Pronto! Ele tinha que safar! Né! Ele tinha que safar! Não podia ser de outra maneira, né? Não! Ai, jesus! Já estou todo arrebentado, amigos! Vai ser mesmo... Este combate vai ser mesmo daqueles, ou o Silvio vai se safar muito bem aqui destas coisas, ou então tá bem fuck. Tá bem fuck. Ainda dá, né? Ainda temos um espaço de manobra para o Silvio safar, mas já vai começar a apertar. Já não estou safar a primeira, tomo safar a segunda e vai ser cada vez pior. Vamos ver se o Silvio consegue safar aqui desta situação. E consigo mesmo. O cara já está de pé, já está de pé. Granda Ninja, meu. Granda Ninja, meu. Mas... Não, mano, não diz isto, meu. Isto é bem pequeno, meu. As opiniões, bora, vamos tentar. 1. 2. Ah, Sorar, bicho. O Sorar também está a brincar com isto, meu. Aqui por causa de uma cacetada vais ver se estás fora do ring. Oh, meu Deus. Bora tanto tempo, meu. Ui, este suplexinho, meu irmão, não é de peques em Carpeza. Temos 90, amigos. Temos de fazer signature, finisher. E é a nossa chance. É a nossa chance, amigos. É a nossa chance agora, amigos. Não há outra hipótese. Shock Slam. On the floor. Vai buscar. Tem que ser agora, amigos. Tem que ser agora. It's the time. It's the time. It's the time. Se andando a funcionar. Oh, meu Deus, ele está perto das cordas. Anda para aqui, anda para aqui, anda para aqui. Faz o pincel que ele está morto. Ele está morto. Vamos acreditar, amigos. 1. 2. Ui. Não. Por quê? Por quê? Como é que ele safa, amigo? Já não tenho hipótese nenhuma. Até agora estou no zero por cento, meu irmão. Ele safou. Ele agora tem signature e... Que finish, irmão. Só se eu me conseguir agora safar dos... Dos truques dele é que eu vou ter sorte na situação, irmão. Ou então se eu conseguir safar de um signature ou de um finisher, dá-me uma bueda momentum. Isso é brutal. BRUTAL! Partilha a cabeça. Abrilha a cabeça ao meio. E agora? Ah, pois é. Agora estás todo abananado. Estás para o que? Tentaste-me partir a cabeça N vezes e não conseguiste. É para dar um combate de 3.5. Está brutal, amigos. Ah, mas isto. Você olhou antes de fire? Que idiota! Ah, se fosse... Estes estão... Estes estão... Aqueles ataqueiros. Ai daqui. Sai daqui. Ai daqui. Isso... Isso... Olha. Tu vais, meu. Brutal. Ibrahim. Isto me se lembra de meus combates. Mano, oh man. Este combate é só de uma espetára real. É para falar... Olha olha a garra! Se não... Se ele se liberta, estás para... E mais um... Ai, o gajo está ali bombado daquela cabeça. Não vem um. O gajo está ali levantado, vai dar rápido... Pumba! Faz o pino, Silcio. Agora não dá para fazer pino. Agora... Ai, Silcio se livra. Já se acabou a cena brutal que eu to final ali. O gajo não deixa-me fazer pino. Oh my god. Ih, já se safou, mano. Ih, eu não me consegui safar ele. Damn shit, já tenho uma segunda tour, Silcio. Tás bruto. Tás bruto. Tás bruto. Agarra o gajo. Oh my god, não. Ele está entregando uma batalhada Não deu para safar agora. É agora, amigos. Terminou a segunda tour. Ele também. Estamos todos rebentados. Vamos ver o que é que dá. Grande combate, amigos. Primeiro combate com Finn Balor. Promete. Promete isto. Promete, amigos. É já um combate de um episódio. Ai, é tão fácil. Eu nem tinha carregado, meu. Ele está a ver se me abre a cabeça de não meio. É agora, Silcio. Safa-te agora, por favor. Você vai-me? Ui. Dei-lhe mesmo na boca, não dei? Não. Ah, não aparece a cena do signo a tudo. Olha. Aparece. Aparece. Olha aqui. Olha aqui o que é que tens aqui para eles, Silcio. Bum. Acabou para ti. Faz já o pinto, Silcio. Faz já o pinto. Bora. Um. Dois. Por que é que eu fiz isto? Isto está atrepanhado, amigos. Agora ainda tenho um finish. Levanta-te. 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 Ele não sabe o que é que vem agora, mano. Oh, cara. Isso deveria fazer. Ele não sabe o que é que vem. Anda. Não venham cá com tangas que agora ele vai se safar, amigos. É impossível. Não me gozem, meu. E safa-se. Epá. Oh, meu Deus. Que combate é este, meu? Isto é ainda combate. Como é que é possível, amigo? Já estive ganhando os combates e ainda continua... Ora lhe falhei. Oh, meu Deus. Já está certo. Uh. Que ponto a pé na boca. Ui, Silcio. Safa-te disso, por favor. Uau. Ele ainda está abaixo depois disso. Isto é isso? O Coup de Gras vai ser... O Coup de Gras. Ele fez o finish, amigos. Ele fez o finish e acabou comigo. Olhem por toda a glória aqui. Um. 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 És o modo de tou barrem safasta. Sai daqui. Sai daqui, meu. Uh. Oh, malеждеst. Faz pin. Faz pin as assim... É, agora... Acabou-se, meu é. Não há a mural. Foi três, meu. O árbitro ficou três vezes, meu. Este é o самar ao mar. Estava a рубar, meu. Ele tocou, meu. Que é isto? Você tem isso? Ele tocou, meu é... Eu não acredito que tudo que transpirou tão longe foi tão físico. Você está certo sobre isso, Cole. Isso foi uma guerra fora. Ele está fazendo uma declaração aqui com esse ataque. Eu não sei quanto tempo ele vai poder ir. Eu tenho aqui uma cena para ti. Eu tenho aqui outra cena para ti. Eu não sei quantas signaturas e finas eu tenho que te dar, irmão. Para acabar contigo. Os minutos estão numbrados. Mais rápido, seu árbitro. Ele está a fazer outra vez. É quantas vezes? É dez pinos, é dez signaturas que é preciso neste jogo, meu. Que grandes malucos, meu. Que grandes malucos, meu. Olha, agora... Apanhou um. Ah, lá vai o outro esforço por cima das cordas. Muito gosto dele de andar-se por cima das cordas, meu. Olha aqui. Olha aqui. Levanta-te lá. Levanta-te lá. Não venho nunca a competir, meu. Não venho. Agora já nem vou puxar para o meio. Vou já fazer aqui. Um. 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 Eu vou dar uma completa logística de Backlash. Lucadintinfo Isto é um maluco de barbuças. Ray Wyatt. Brutal amigos. Que episódio? Não sei. O que vocês podem pedir mais da WWE? Está épico amigos. Eu sou o número 1 contender. Oh my God. Sou o número 1 contender. Com 73 overall. Sou o WP. Vamos ver aqui o United Champion. John Cena. Intercontinental. Aqui também ainda está o Ray Beck. Prime Team players. E Seth Rollins. Continua também aqui com o número 1 contender. A ser Randy Orton. Roman Reigns logo atrás em Brooklyn. A completar o pódio. Para o título mundial de pesos pesados. Amigos. Está feito. Mais um episódio épico. Vamos simular só aqui o resto dos eventos. E ver quem ganhou e quem não ganhou. Vandango perdeu com Jack Swagger. Tyler Breeze. Ganhou o Sin Car. Adam Rose. Perdeu o clube de Dallas. Bruce F. Ganhou o Baron Corby. Seis Man Tag. O título da União da União. Que até ganharam hoje. Ed Slater. Zack Ryder. Neville. Sami Zayn. Ganhou o Hideo Itami. E acabou o evento. Superstars. Em Fridays. Em Fridays. Próximo episódio. Temos aqui um combate contra o Mustacho. Não sei se vai acontecer ou não. Provavelmente se vou ser interrompido. Até como foi este com o Webfruit. Há combates que vocês pensam que o Silvio vai ter. E depois não acontecem por derivadas situações. Está bacana. Está mais dinâmico o jogo. Amigos. Deem a vossa opinião. Deixem aí nos comentários. Aquele apoio épico. Aquele hashtag. Se eles esmaga todos. Mesmo para representar aí. Aqueles que viram o vídeo. Até ao fim. Obrigado a todos amigos. Deixem aquele likezão. É muito importante na série. Conseguimos sempre média 700, 800 likes. É sempre um apoio especial amigos. Estamos de férias. Aproveitem. Divirtam-se. Já sabem que isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. Fui. Tchau.